Cante amor, amor de Deus, que enche a terra e o céu Cante amor, amor de Deus, que enche o céu Cante amor, amor de Deus, que enche o céu Cante amor, amor de Deus, que enche o céu Cante amor, amor de Deus, que enche o céu Cante amor, amor de Deus, que enche o céu Deus, o sacrifício infinito, o valor imenso e naltivo, dando-nos o fim do seu pedido. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.